Música Olá, por que os estafes antes de C2 desta quarta-feira, dia 2 de janeiro de 2019? Flávio Dino reafirmou compromissos e investimentos para o Maranhão durante solenidade de posse. Nós vamos aprofundar os programas de parceria com os municípios. Polícia divulga balanço de ocorrências durante o feriadão de ano novo em Caxias. Felizmente envolvendo sempre o fator álcool. Agências bancárias lotam na cidade no primeiro dia útil de 2019. Eu já estava preocupada, né? O dinheiro vai todo em água e luz, né não? Balneário de Veneza continua sendo o local preferido para o lazer nos feriados. Aqui é muito legal, muito gostoso. Não quis tomar banho, mas a gente só não olhou as pernas. O Notícias de Caxias, segunda edição, é logo após a novela Carrossel, aqui na TV Sinal Verde Difusora. A gente se encontra? Até lá! Tchau, tchau!